A Juventude Com todo o povo a gente faz um mundo novo Pelos campos, cidades e vilas No trabalho ou então desempregado Nas caatingas, nas fábricas, nas filas Com muita raça e coragem de lutar É a juventude do meio popular Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Com todo o povo a gente faz um mundo novo Somos filhos de trabalhadores A nossa classe é a arte popular Nós temos sonhos e também muitos amores Também queremos trabalhar, participar É a juventude do meio popular Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Com todo o povo a gente faz um mundo novo Nossa luta é pelo engajamento No nosso bairro e também no sindicato Nós precisamos ficar todos unidos Pra conquistar nosso direito Pra conquistar nosso direito que é negado É a juventude do meio popular Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Com todo o povo a gente faz um mundo novo A política partidário é outra coisa Que não pode ser deixada de lado Nós precisamos mudar esse sistema Que faz o pobre viver sempre massacrado É a juventude do meio popular Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Com todo o povo a gente faz um mundo novo Nossa força quem nos dá é Jesus Cristo Que nos empolga e ilumina o caminho Pois ele é o nosso companheiro Que pelos pobres sempre tem muito carinho É a juventude do meio popular Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Com todo o povo a gente faz um mundo novo Ileau, Ileau A juventude é a bandeira do amor Com coração, com as duas mãos Chamado do meu Deus Eu atendi quando a situação aqui Maltratava meu irmão E hoje continua a maltratar Tem irmão que não tem lá É tanta coisa se ajeitar Atenda o chamado, mude esse quadro Vamos denunciar Atenda o chamado, mude esse quadro Vamos anunciar Que a palavra da verdade vai mostrar Tchau Tchau